Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a unha Botei uma bala boa, uma bala que bate a unha Pudeu, 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 pudeu Pesão meus amigos, já vim bravo no tudo Agora amigo, só o Claudio e o Lourenço tá entendendo Alô, 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 alô Puxa, 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 puxa Alô, alô, alô E tá comendo aí, casa com a garrafa, te aparelho E tá comendo aí, casa com a garrafa, te aparelho Uh, bu, balançou Uh, bu, balançou Uh, bu, balançou Donção, 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 donção Donção, donção, donção Donção, donção Onde é que deram zibucana, é o que mata a nossa si O esqui pra nós é água, olha a vavidade chique Mengão lançou blusa nova, meu piloto vai lá hoje Atrás tem que dar o dojo, escrito é missipose Quando nós passar de trem, invejoso, olha e baba Vocês que falam de mim, grava bem e me escuta Pode falar o que for, que eu ligo, pra porra ligo Tá fluindo, então deixa chuva e dinheiro Tá tranquilo, tudo na vida é passageiro Já vive de ar de luta, chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão, muito lança Tá fluindo, então deixa chuva e dinheiro Tá tranquilo, tudo na vida é passageiro Já vive de ar de luta, chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão, muito lança Esse é o dia, hoje é chuva de balão, muito lança Esse é o dia, hoje é chuva de balão, muito lança Esse é o dia, que deram zibucana, é o que mata a nossa si O esqui pra nós é água, olha a vavidade chique Mengão lançou blusa bomba, meu piloto vai lá hoje Olibaba 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 Tô chamando o zap, você responde localização Pra viver se é longe, ela é mó gostosa E pra atacar o bonde, mó percussão Que mulher gigante, muito gostosa na onda Gosta do black e do tal do lança, fica de lado piranha É bola, rebola, empina e toma Senta que senta, rebola, vai Com emoção, joga o boom pra trás Fica de quarto e pede mais, vai, 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 vai Vai batendo com a bunda no chão E toma só socadão, joga pro alto Chama atenção, toma piroca no rabetão Ela vai batendo com a bunda no chão E toma só socadão, joga pro alto Chama atenção, toma piroca no rabetão No baile da Colômbia Rejeitamos, sei que eu só venho pra sentar Os amigos da boca Os amigos da boca E patrocina mim, a time tá com força E patrocina mim, a time tá com força E patrocina mim, a time tá com força Vai batendo com a bunda no chão Empine, toma sassocadão Joga pro alto, chama atenção Toma piroca no rabetão Ela vai batendo com a bunda no chão Empine, toma sassocadão Joga pro alto, chama atenção Toma piroca no rabetão Olhe baba Olhe baba Eu vou te levar pro melhor Eu vou te levar pro melhor baile De PT na mão Ela dá condição porque é cria e já sabe Que tá na contenção E de PT na mão Ela sentou Na ponta da cara, na ponta do revólver Ela só quer dar pra quem tá no corre E depois que viu o menor com a cintura ignorante Só quer sentar pra traficante Ela sentou Na ponta da cara, na ponta do revólver Ela só quer dar pra quem tá no corre E depois que viu o menor com a cintura ignorante Só quer sentar pra traficante Os amigos do corre Tá com a cintura ignorante Que é o cinturo ignorante Então vem mulher mal, mal, bonde Que é o cinturo ignorante Então vem mulher mal, mal, bonde Visão meus amigos Já vem brabo no YouTube Agora mito Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Vai te levar pro melhor baile De PT na mão Ela dá condição porque é cria E já sabe que tá na contenção E de PT na mão Ela sentou É bola, é bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola, é bola Ô mulher do tatarada Vem de 40, de 40, de 41 Fica de quatro Fica de quatro E o que faz a posição? Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na serra Eles pra tocar você, deixa a temporada lá Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grão Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar Eu vou de bicho, eu vou de bicho na serra Eu vou de bicho, eu vou de bicho na serra Faz de minha, 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 faz de minha bocetinha Não, nada droga, faz de minha bocetinha, não, nada droga Faz de minha bocetinha, não, nada droga Puxa, puxa lá na casa, adinho na cintura Bonesa e pra trás, só caçando puta Puxa lá na casa, adinho na cintura Bonesa e pra trás, só caçando puta Favela é lugar de alegria, de paz e amor Somos unidos Muito prazer, eu te apresento o funk do Rio Vou dançar contigo Bem-vindo ao Complexo do Lins O lugarzinho bom de transar Esse é o Complexo do Lins Oi, vai batendo da bunda no calcanha 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 Toma de quate Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Visão meus amigos Já vem brabo no futuro Agora é o mito Só o Claudio e o Lourenço, tá entendendo? Toma, toma Toma, toma Dica de quate Toma, toma 格a de quate Toma, toma Toma Transcrição e Legendas por Quintena Coelho